Eu já vi tudo que ia acontecer Desde a primeira vez que eu te encontrei Não sabe como você mexeu comigo demais Eu fiz de tudo pra não me perder Mas o de tudo já não tem mais Você não sabe do que é capaz Chegou tão fundo que eu nem vi o risco demais Eu fiz de tudo pra amar você Pensando pra voar toda noite pra reclamar Tudo pra amar você, tudo pra amar você Tudo que eu queria cê dizia que era o teu avanço Tudo pra amar você, tudo pra amar você Reverrei minha vida pra caber na sua cama Tudo pra amar você, tudo pra amar você Fico pensando de noite na cama Tudo pra amar você, tudo pra amar você Vai sem me prometer Se amanhã, pelo menos me liga pra me dizer Quer me conhecer ou não quer Me procura pra mostrar Isso não é problema, toda noite não é pra mim Tudo pra amar você, tudo pra amar você Tudo que eu queria, você dizia que era pra mim Tudo pra amar você, tudo pra amar você Reverei minha vida pra caber na sua trama Tudo pra amar você, tudo pra amar você Fico pensando de noite na cama Tudo pra amar você, tudo pra amar você 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 Tudo pra amar você, tudo pra amar você